Olá, tocadoras, tocadores, internautas, melhor som da vida, tocar é bom demais aqui na Aprenda, Teclado e Piano no YouTube e já pedindo para quem não está inscrito ainda se inscrever para fortalecer o nosso canal, passar esse conteúdo para mais pessoas e hoje, já é segunda-feira, finalzinho do ano, dia 20, já chegando Natal, Ano Novo então a música de hoje é um presente aí do John Lennon e Okono para a gente Tocar é bom demais, tocar no instrumento é como abrir uma porta para o outro universo Merry Christmas, War is Over, grande canção, uma linda letra, vou deixar aí a tradução para quem... é sempre bom a gente acompanhar a tradução da música de tocar, saber o que está tocando, eu acho fundamental Enfim, já basta a gente ter colonizado um pouco culturalmente apesar que a nossa música brasileira é muito rica, é uma cultura riquíssima brasileira, ela não teria mais é que se exportar, até mais e enfim, agora a gente está no ano de 2022 centenário da Semana Arte Moderna Tupi ou não tupi, desce the question, fazendo uma brincadeira com Shakespeare ser ou não seres da questão, tupi ou não tupi, tupi ou não tupi, a língua tupi-guarani é a nossa língua verdadeira, pindorama, né? então a gente... eu não sou xenófobo de maneira nenhuma, mas eu gosto da minha cultura também brasileira mas essa música de Natal realmente é muito bonita, é uma mensagem que eu quero deixar para esse ano aí final de ano, para Ano Novo, né? que essa música é muito atual, ela vale para todos os anos, ainda mais num ano difícil como a gente está vivendo nos últimos dois anos da pandemia, né? de 2020 para cá são dois anos, né? então que a gente possa realmente ter muita... como a música fala, né? amor, né? ele falava tanto também do Peace and Love, né? e o Peace and Chance, né? e War is Over, né? na época tinha muita guerra ainda temos muita guerra se a gente pegasse um pouco desse dinheiro que a gente utiliza para a guerra a gente acha que faria tanta coisa boa, né? para combater a fome, para combater as mudanças climáticas para preservação ambiental do planeta, né? acho que a gente precisa fazer acho que nesse ano novo a gente precisa fazer o que o ano seja... a gente possa caminhar para cuidar melhor do planeta e das pessoas essa é a minha visão, acho que a pandemia veio trazer mas não estamos aqui para ficar falando isso da música, né? eu sempre gosto de filosofar, não tem jeito mas eu vou... vamos então passar para a música aí me acompanha aqui essa música está em Lá maior, mas também em Ré maior ela modula no meio, ela começa em Lá maior depois modula para Ré maior na hora que a Yoko Ono canta vou mostrar aqui, vocês vão entender bom então, vamos lá é uma música que está em Lá maior eu coloquei o ritmo aqui um 6x8 orc balada no meu é 29, mas sei lá 6x8 pode ser também o 6x8 slow rock está próximo do slow rock se tiver então 6x8 é bom porque é 1, 2, 3 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, né? é como se fosse um ternário, né? eu pego o tempo e subdivide em 3, né? então em um andamento em 50 esse andamento está rápido, entra em 50 um piano, eu vou fazer um arranjo de piano simples e um arranjo de piano simples e um arranjo de teclado com strings e com acompanhamento que é mais fácil, né? ela é linda, né? Lá maior, Ré menor Mi, M4, 9, 4, 9 tem umas variações naquele aí vem com a cesta E em ré E em mi menor E em maior E em maior Quarte sério E em pi de em E em alto no ré E em ré E em ré vai pro sol E depois vai pro lá E aí tem um E em menor E é que o tempo vai pro sol E depois volta pro ré E em mi Vamos ter umas quebradas Um, dois, três, quatro Lá, e em menor Dois, três Quarte sério E em mi Voltou pro lá Vai dar uma sexta aqui E vai pro ré E em quatro tempos E em mi E em menor Quarte tempo Sol Quarte tempos Quarte tempos A mensagem é linda Em mi menor Ai dois tempos Sol E em menor Sol E em maior Aí tem o Aí tem o Música De aprender Que tá cantando Já basta ser colonizado Aliás ano que vem A gente tem O centenário Da nossa Semana da arte moderna Onde se falava To pee or not to pee That's the question Eu só gosto sempre de filosofar um pouco Vocês sabem que sempre Nas nossas aulas tem um pouco de filosofia Então John Lennon é demais John Lennon é inesquecível eterno Mensagem maravilhosa Ele é com o ecoano Pra sempre Pra todos os natais Pra todos os anos novos Assim eu acho que Pra mim vai ser sempre Essa mensagem Tá sempre no ar aí Que né Da paz No mundo Ele é maravilhoso Um cara que faz muita falta Então War is over Christmas Merry Christmas He brought Christmas War is over Então essa parte do arranjo É muito bonito Que ele faz aqui um Um lá Eu vou fazer devagarzinho Sem ritmo Primeiro ó Tá o lá maior Sétimo maior Nona Fecha na oitava né Aí vai pro si menor Si Si O lá maior Vocês sabem que é lá Dó sustenido Com dedo um Dedo dois aqui no mi E dedo mindinho no Lá Aí então ele faz o baixo Aqui eu gosto de dobrar o baixo Tem gente que vai fazer o baixo andando aqui Tem um arpejo Eu gosto de dobrar o baixo Aí então ele fez o si menor Que é um Si Aqui o dedo um Dedo um dedo um dedo um dedo um No si e o dedo um aqui no ré Que o si menor é relativo do ré maior Então a gente tá num tom que parece muito o ré maior e o lá Acho que tá uma modulada né Na hora que ele faz Lá 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 Trai para o repouso, então a tensão máxima no quinto grau, mas aqui ele faz uma tensão no quarto grau para o ré, também uma tensão no quarto grau, a tensão maior é nos dois, são tensões, a tensão máxima na dominante, não vou alongar muito, não vou entrar muito em detalhes de teoria musical não. Então a gente estava aqui no si menor, que é o si menor, vamos lá, o si menor, o ré, aí ele faz também aqui o ri, si, sétimo maior, nona, é o movimento, então aqui é o lá maior, lá com sétimo maior, a nona, que é a melodia, a melodia sempre fica amaguda, faz também aqui o si, o si bemol, Ou, na verdade, seria o lá sustenido, dando a sensível do si, e aqui a nona do si, que seria o dó sustenido. Aí faz o mi com quarto, a terça está aqui, eu estou dando a quarta. E vem para a nona. O arranjo, se você olhar bem o arranjo, ele usa muito esse arranjo, mesmo na hora que está cantando, na primeira vez, Por exemplo, poderia ser assim. O arranjo, se você olhar bem o arranjo, você olha bem o nosso, eu estou dando a quarta. Quarta e sétima São três partes É esse final Quer dizer, a guerra, o conflito, qualquer briga Quando não quer dois, não briga É mais ou menos isso Então seria, vamos ver Lá, si, do sostenido Lá, si, do sostenido Aqui pode ser a oitava Vai pular canona aqui na melodia Seria o Mi, Ré Mi menor, gás Subiu na escala aqui Mi, fa, si, do sol Mi, fa, si, do sol Se fosse a sexta de novo do Lá É, como se fosse o Si menor E a melodia é Sol Si, 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 lá, sol É a hora que vai modular pro Lá É a hora que é o coluno que canta Lá, sol, fa, si, do sol É o sol com a nona É lá, si, lá, sol Lá, na nota e no acorde Aí vai descendo Lá, sol, fa, sostenido Então Mi menor Deixa o Mi aqui no pedal Fazendo a sexta do sol E cai essa nota Que é da escala do Lá e do Ré também Que no caso do Sol Seria a nossa quinta de Mi Que é sensível do Ré Aí sai de bonita de piano Que fica bonito Vamos fazer de novo Tocando a melodia Ré, sol, fa, si, do sol Opa, ali no redanho O Ré Lá, sol, fa, si, do sol Ré, sol, fa, si, do sol Tem as viradas, né? Eu nem fiquei dando virada Pra não complicar O John Lennon sempre falando, né? Tem uma que ele fala assim também Give me a chance All you're saying Give me a chance Deu uma chance à paz Acho que o mundo tá precisando muito disso, né? Sempre, né? Parece que estamos sempre precisando disso, né? Então vamos evoluir pra isso A música ajuda muito nisso pra evoluir, né? Então agora um arranjo interessante também Que a gente pode fazer aqui Eu coloco aqui os tringos Voice Eu gostei desse meu tringos aqui Ficou legal Mas mais devagar no começo Fazer em 40 1 E 2 E 3 2 3 E 4 1 2 3 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 7 9 9 9 8 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 14 12 12 12 12 13 14 16 14 15 15 16 20 Essa passagem aqui pra sobrar os dedos, né? Vamos fazer o... Vamos ver os dedos aqui e vamos fazer de novo. Começar com o dedo 4 no Lá aqui, ó. Lá, Sostelido, Si, Lá. Dedo 3, é dedo 1. Dedo 3 no Dó Sostelido, Si com 2. Passar, passar dedo 3. Passar, ser importante pra conseguir, né? Bom, por partes. Eu acabei fazendo tudo junto, né? Colongo, né? Mas vamos dizer assim, a primeira parte, que é o... Tá no Mi, né? A gente tá, por exemplo, a gente tá com o Mi aqui no dedo 4, na esquerda. Isso é a esquerda. Lá. Si menor. É o Si, não me amarra, é o Si como com a baixa esquerda. Dedo 4 no Mi. Vai pro Ré. Aí esses dois dedos aqui é menor. Dedo 4 e 3. Dedo 4 no Lá. Dedo 4 no Lá. Dedo 4 no Lá. Voltou pro Ré. 1, 2, 3. Dedo 4 no Lá. Aquela outra parte que eu pôr no Lé para o Sol, né? Dedo 4 no Lá. Dedo 4 no Lá. Aí fica dois tempos. Dedo 4 no Lá. 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 A gente vai fazer a quarta e quarta e quarta e quarta e quarta e quarta. A gente vai fazer a quarta e quarta e quarta e quarta. A gente vai fazer a quarta e quarta e quarta e quarta. A gente vai fazer a quarta e quarta. E eu colando. E eu colando. E eu colando. A gente vai fazer a quarta e quarta e quarta. A quarta e quarta e quarta e quarta. E eu colando. Vou tocar uma vez, depois vou passar separado, tá? Só pra vocês verem o arranjo. Só pra vocês verem o arranjo aí. Muito grave, né? Vamos pro mais agudo aqui, ó. Fica mais bonito aqui, tá? Então vamos aqui, ó. Então, na verdade, eu tava... Mi, Lá, dedo 1, 2, 3, ó. Mi, Lá, Si, Dó, Mi, Lá, Si, Dó, Lá, Pi. Aqui lá. Mi, Lá, Si menor. aqui o dedo, dois dedos aqui o Iê vai pra C aqui o I menor, né? Ré com o dedão que lindinho, né? vai pra aquela parte da Yoko Ono do Sol tá simplificando os aquáticos lá, né? I aí aqui o Iê, três eu com um aqui, ó no C menor dedo três, dedo um, dois aqui o I pra fazer essa parte do três senão não dá pra fazer não dá pra fazer direito dedo quatro, ó então pegou lá com o dedo quatro aqui, dedo dois aqui na esquerda de novo, ó aqui o dedo dois e aqui o dedo quatro três, quatro e oi 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 Bom ó, voltando esse começo, um, dois, três e quatro e um, entendeu? Três e quatro e um, dois, três e quatro e um. Um, dois, três e quatro e um, um, dois, três e um, dois, três e um, dois, três e um, dois, Tem essas nuances que eu falei, né? Fiz direto. Fiz duas vezes essa parte. Entendo, não sei nem não porque tá errado. Um, dois, três e quatro. Fiz direto, né? Vou repetir a primeira parte. Fiz direto. Fiz direto. Fiz direto. Fiz direto. Fiz direto. Um, dois, três. Como é que você? Fiz direto. A pessoa quer um treze. Um. Dois. Três. Vai ficar mais bonito Mais ligado, né? Vamos fazer a esquerda 1, 2, 3, 2, 3, 4, Si menor, 2, 3, 4, Mi, pode ser com o menino, pode ser com o menino, pode ser com o dedo 4, para depois entrar o dedo 2 aqui no Lá, Ré, lindinho, dedo 3 e 4, cuidado para me encostar nas outras Lá, dedão, dedo 3 e 4, tudo direto, um aí Vou dar uma olhada no formato Aquele Mi menor, que tem dois tempos Mi, 3, 4, Estou fazendo todas as 3 partes Sem respeitar exatamente Pois tem que treinar no formato certo da música, tá? Eu faria duas vezes essa frase aqui, ó Voltou Eu faria duas vezes essa frase aqui Antes de ir para o Ocon Aí voltou Aí voltou Eu faço três vezes essa sequência, depois no final que ele faz Tá? Vamos juntar então aqui, ó 3, 2, 3 Vamos juntar aqui, ó 1, 2, 3 Vamos juntar aqui, ó Começo no Ré, ó 1 Começo no Ré, ó 1 Ué O que que você vai ver aqui? Tá? Então, ó No Ré, ó 1 No Ré, ó 1, 2 Revi Aqui Entrada no quarto tempo, né? E 3 e 3 e 4 Porque é aquela entrada, né? 1 1 3 e 4 1 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10 11 11 13 13 10 12 12 12 13 13 14 14 15 16 16 18 18 Espero que vocês tenham gostado Uma mensagem bonita Para o final de ano Virar desses tempos que a gente está vivendo Música sempre atual Todos os momentos Mais de ano Muita luz para todos vocês Feliz Natal E agora a próxima aula Acho que só para o ano que vem Desde já também Feliz Natal Um próspero ano novo Com muita luz, saúde, paz e bem Força, coragem e sabedoria E me sigam nas redes Curtam esse vídeo Não, e fica essa mensagem aí Para que a gente possa ter Realmente uma transformação Bacana No planeta Que a gente possa cuidar Nesse ano novo aí De 2022 Melhor do planeta E das pessoas, né? Então fica um abraço aí Muito grato aí A vocês que me acompanham aí E vamos crescendo Vamos espalhando Vamos compartilhando aí Para quem vocês acham Que possa ser interessante também Um abração Valeu E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto